O Ministério do Esporte anunciou hoje a abertura das inscrições para o programa Bolsa Atleta. Podem concorrer atletas a partir de 14 anos nas modalidades dos programas Olímpico e Paralímpico, Internacional, Nacional, Estudantil e de Base. Hoje o programa atende mais de 6 mil atletas. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril no site www.esporte.gov.br.